Fala galera, tudo beleza? Vamos aí a mais um gabarito comentado e agora eu estou com a questão de número 22 da prova de 2001 da ESPCEX. O grupo hidroxila pode estar ligado em qualquer carbono, como se pode observar nas seguintes fórmulas. Então tá aqui. Entre elas constata-se isomeria D. Bom galera, então aqui nós temos um comparativo entre duas estruturas e nós estamos na abordagem de isomeria plana ou conhecida também como isomeria constitucional. Bom, quando a gente está trabalhando um caso de isomeria plana, nós temos que ver quais são as diferenças entre as estruturas para que a gente possa identificar o caso de isomeria. Na letra A, ele diz que é uma isomeria de cadeia. A isomeria de cadeia, como o nome já diz, está dizendo que a diferença entre os isômeros é na classificação da cadeia carbônica. Observe que ambas as cadeias são abertas, ambas as cadeias são saturadas, ou seja, só tem ligações simples entre os átomos de carbono. Observe que as duas cadeias são homogêneas, já que eu não tenho heteroátomo. Observe que as duas cadeias não possuem ramificações. Antes que me perguntem, Marcelo, isso aqui não pode ser uma ramificação não? Não, ramificação é carbono. Então, isso aqui não é uma ramificação. Enfim, então, as cadeias são semelhantes. Então, a classificação da cadeia carbônica é a mesma. Então, não pode ser um caso de isomeria de cadeia. Na letra B, ele diz que é uma isomeria de posição. O que, particularmente, eu acho que a SpaceX colocou aqui para ferrar com o candidato. Porque o cara vai olhar aqui essa hidroxila conectada no carbono 2 e passa a estar no carbono 1. E ele pensa assim, Pô, eu só mudei a posição. Só que esse caso de isomeria, na verdade, é a alternativa C função. Por quê? Porque aqui nós temos uma molécula orgânica que configura um aldeído e um álcool. Então, aqui nós temos duas funções orgânicas. Aldeído e álcool. E aqui nós temos uma outra função orgânica que é o ácido carboxílico. Então, nesse tipo de comparativo, o que está diferenciando é justamente o tipo de função orgânica que você vai ter da primeira para a segunda. Então, nesse caso, a diferença é de função. Então, quando eu alterei a posição da hidroxila, eu alterei a função orgânica. Então, automaticamente, eu tenho uma isomeria de função e não de posição. A isomeria de posição, a gente teria, se por acaso não tivesse uma diferença das funções orgânicas. Beleza? Então, a letra C é a alternativa correta. Agora, existe putaria aqui nessa matéria. Eu quero deixar bem claro para você que, por exemplo, no caso da letra E, tautômeros, tautomeria, os isômeros precisariam estabelecer um equilíbrio químico entre si. E aí você olha e pensa assim, pô, Marcelo, então bastava ter um indicativo de equilíbrio químico, né? Que eu identificaria. Aí é que eu falo para você que não, tá? Existe uma situação na tautomeria que é o equilíbrio aldoenólico e existe a situação cetoenólico. Quando você tem um aldeído com enol ou uma cetona com enol, a banca não é obrigada a colocar essa informação aqui entre as duas estruturas, né? Indicando o equilíbrio químico. E aí você tem que se ferrar todo para poder identificar que é uma situação entre aldeído e enol, tá? Então, ou cetona e enol. Então, fica a dica aí para vocês que estão assistindo o gabarito comentado. Então, não é o caso dessa situação aqui. Então, por isso que não pode ser a letra E. E o que seria compensação, né? Que no caso aqui também pode ser chamado de metameria. A compensação, esse tipo de isomeria é quando modifica a posição de um heteroátomo. Por exemplo, aqui eu tenho o metoxipropano, tá? O nome desse composto orgânico é metoxipropano, que é um éter. Se eu pegar uma outra estrutura e fazer isso daqui, tá vendo que eu só mudei a posição do oxigênio? Nesse caso, eu tenho uma isomeria do tipo compensação. Que aí você fala assim, ah, Marcelo, de posição não, é compensação o nome. Porque você só está mudando o posicionamento do heteroátomo, beleza? Então, assim, essa foi a resolução dessa questão 22. É o que eu falei pra vocês. A letra B está lá pro cara marcar e perder essa questão de bobeira. Mas a letra C é a alternativa correta, tá? Então é isso, galera. Ao longo da aula aí, passou um card aí indicando aí pra que vocês assistam aí a aula de isomeria plana, né? Que na data de gravação é uma aula antiga, mas eu estou pra regravar. E é isso, tá, gente? Um abração. Espero que esse vídeo possa ter ajudado. e até a próxima.